Quero mostrar de pertinho aqui, porque a câmera sempre vai captar mais próximo, não é? Então, saindo alguma coisa ali, eu estarei mostrando em vídeos para você. Então, eu estou aqui com o fusível, tá? Esse ventilador de noite, ou ontem à noite, quem viu eu já sabe. Não consegui nem entrar, compartilhar e mostrar. Mostrei em casa, né? Fiz um vídeo em casa de vocês aí e mostrei. Mas aqui não deu para mim mostrar, tá certo? Então, eu já mostrei esse ventilador conforme funcionou na hora. Eu já liguei direto aqui, sem trocar o fusível, porque estava muito escuro, estava tarde, não é? Então, eu não quis soldar aquela hora da noite, que estava meio tenombroso, não é? Pois bem, então, vocês vão ter na tela final esse vídeo aí que eu estou dizendo, certo? De ontem, não é? Beleza? Então, eu vou trocar o fusível. Até então, eu falei que só tinha de 3 amperes, né? 130 graus, que é o que eu uso para ventilador, beleza? Mas não, o vendedor ainda me conseguiu com 2 amperes, que é normalmente que usa com 2 amperes em ventiladores, certo? Então, nós vamos fazer o que aqui? Deixa eu ver aqui se está filmando bonitinho, está? Eu vou fazer o que? Simplesmente eu vou trançar um no outro. Vou trançar e vou soldar, certo, gente? Então, vamos cortar aqui um pedaço que está muito grande, ó. Cortar um pedacinho, beleza? Esse outro, que é milindroso.